Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que são ilimitados 100% em sala VIP. Nós temos três cartões que são ilimitados de verdade em todas as salas VIPs, três cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, ainda nós temos alguns cartões que são ilimitados 100%, inclusive com os adicionais para você aqui no Brasil. Então ainda nós temos essa possibilidade, temos essa energia com alguns cartões no Brasil. Vamos começar então falando do Banco do Brasil Autos, o Visa Infinity. O Banco do Brasil Autos, o Visa Infinity, ele é um cartão seleto para o público private. Esse cartão tem uma anuidade de R$ 1.440 em 12 parcelas. A anuidade, ela se isenta através de gastos mensais. R$ 25 mil por mês, você isenta a anuidade do Autos do BB. O cartão, ele pontua 4 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. Ele tem uma ressalva no site, um asterisco, mostrando que a partir de setembro os pontos serão 2,5 pontos por dólar gasto. No entanto, isso vem acontecendo desde o lançamento do cartão. O Banco do Brasil sempre prorroga essa pontuação de 4 pontos para mais um ano pela frente. Então desde o lançamento ele tem esse asterisco, mas é bom saber que existe esse asterisco e pode acontecer, caso venha acontecer, do banco reduzir para 2,5 pontos. Como é um cartão limitado, ele não é, como é um cartão ilimitado e ele é um cartão para poucos clientes, eu não acho que o Banco do Brasil deva fazer isso, porque não é qualquer cliente que tem esse cartão e não são todos os clientes que podem ter esse cartão. Então é um público muito pequeno de clientes que tem esse cartão e não veio de fazer cócegas para o Banco do Brasil. O cartão, ele tem acesso ilimitado às salas do lounge aqui para o titular. Os adicionais são 7 adicionais grátis e também você pode ter aí convidados ilimitados, ou seja, você pode levar quantos convidados você quiser. Não existe aquela quantidade de 10, 12 convidados por ano ou 3 ilimitados por visita. Não, é ilimitado por visita quantos você quiser. Muito legal isso, né? Já para o Dragon Pass, o titular, os adicionais e os convidados também carregam os acessos ilimitados. Ou seja, você pode levar quantos convidados quiser junto às salas do Dragon Pass. Visa Airport Companion. Esse é o bebê Visa Infinity Autos de metal do Banco do Brasil. Os pontos do cartão nunca expiram e são transferidos para a Alivelo, um dos melhores programas do Brasil em parcerias com várias empresas. Já para o cartão do Cicobi, o Cicobi Black Merit. Ele também é um cartão ilimitado, porém, pela bandeira Mastercard Black, e é um cartão que tem consigo apenas o lounge aqui. O Cicobi Black Merit, ele tem anuidade de R$ 750,00. Lógico que depende cooperativa para cooperativa. Esse cartão não está disponível para todas as cooperativas, portanto é importante saber antes de abrir a conta e solicitar o cartão com o seu gerente, para saber se você terá ou não o cartão e se lá eles trabalham com Black Merit ou não. O cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto, a validade dos pontos é 24 meses, o programa de fidelidade é o Copera, que você pode transferir para a Alivelo, bem legal também. O cartão tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black e também às salas do lounge aqui, o titular, os adicionais e convidados. Você pode levar quantos convidados você quiser junto às salas do lounge aqui. E o spread do cartão é 0%. O Banco Brasil reduziu o IOF do seu cartão, tendo consigo a variação do spread e do IOF junto ao cartão do BB. Ficou bem competitivo agora junto com as cooperativas. Já o cartão Visa Infint do Cicred também entra no páreo dos cartões ilimitados em salas VIPs. O Cicred é bem parecido com o do Banco Brasil. O Cicred, a anuidade do cartão é R$ 900 até R$ 1.500. O cartão pontua 3 pontos por dólar gasto nacional e internacional. A validade dos pontos nunca expiram e o cartão também é feito de metal. É o primeiro cartão de metal em uma cooperativa de crédito no Brasil. O Cicred Visa Infint tem acesso ilimitado ao lounge aqui, o titular, os adicionais e quantos convidados você quiser levar. Já no Dragon Pass, o Visa Airport Companion, você pode levar o titular, os adicionais e quantos convidados você quiser levar. Isso que você está vendo são os dois melhores cartões do Banco Brasil e o do Cicred. Lembrando que o do Cicobi também é interessante, porém o do Cicobi é a bandeira Mastercard Black, há o lounge aqui e o do Cicred é o Visa Infint com lounge aqui e Dragon Pass, bem melhor. E você pode transferir também para os parceiros do Atan, Azul e Smiles, por enquanto, o do Cicred Visa Infint. O spread dele é de 1% e o dólar praticado é o comercial. Com isso, nós temos aqui os três melhores cartões ilimitados do Brasil. Então, quando você fala cartões ilimitados em salas VIPs, nós temos apenas três. O Cicobi Black Merit, o Cicred Visa Infint e o Autos Visa Infint do Banco do Brasil. Você percebe que a Visa, também nessa situação, ela é melhor que a Mastercard Black. Porque a Mastercard Black tem apenas um cartão ilimitado 100%. A Visa tem dois cartões ilimitados 100%. Quando você fala em ilimitados 100%, nós estamos falando que o titular, os adicionais e os convidados, não tem quantidade mínima. Você pode levar quantos você quiser, tanto no Dragon Pass quanto no Lounge Key. No caso, o Black Merit, apenas no Lounge Key. Já o Cicred Visa Infint e o Autos, Dragon Pass e Lounge Key ilimitado, titular, adicionais e convidados. Tudo bem que o spread do Banco do Brasil é 4%, do Banco do Brasil é 4%, o Cicred é 1% e o do Cicobi é 0%. Mas quando você enxerga os demais benefícios que você tem no dia a dia, acaba compensando, logicamente, o Autos do Banco do Brasil, que pontua 4 pontos e que é um cartão mais seleto e com mais benefícios. Aí quando você olha o Cicred Visa Infint, também é um cartão maravilhoso e limitado, bem parecido com o do Banco do Brasil, porém pontua 1 ponto a menos e carrega 1% de cashback. Como o Banco do Brasil reduziu o IOF e o spread é 4%, o Banco do Brasil acaba sendo melhor que o do Cicred, porque o do Cicred ultrapassa em alguns milésimos de percentuais para poder usar fora do Brasil. Então o Autos se torna o melhor cartão do Brasil, o Cicred se torna o segundo melhor cartão e o Cicobi Black Merit o terceiro. Então nós temos aí 3 cartões ilimitados, lembrando que eu estou classificando aqui apenas os cartões que são ilimitados 100% em sala VIP. Os demais cartões, eles podem até ser ilimitados, titular, adicionais, porém os convidados não são. Se nós pegarmos, por exemplo, o cartão que foi lançado agora do BIB, o Banco Industrial, ele é o titular, os 10 adicionais grátis e limitados, mas 1 convidado por ano. Se você pegar o Ducks, é o titular, os adicionais e 3 convidados por ano, ilimitados por visita, perdão, do Ducks. Se você pegar o Limit, é o titular, os adicionais e limitados, mas apenas 8 convidados por ano. O Eterno do Bradesco é o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. O Centurion é o titular, os adicionais e 12 convidados e limitados. Então ele tem uma quantidade que você pode levar. Então, apesar que, eu duvido que alguém leve mais que 12 pessoas como convidados, acaba sendo ilimitado também. Mas, no caso desses 3 cartões, não existe quantidade mínima. Você pode levar quantos você quiser dentro da sala VIP. Então está aí para vocês uma atualização, 2,24 dos 3 cartões ilimitados ainda no Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Juliano Vieira, um grande abraço. Caio Santos, um grande abraço. Gustavo Ornick, um grande abraço. Igor Santos, um grande abraço. Eduardo Mendes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.